O Ministério de Solidariedade Social no Inclusão clarifica subsídios 100 dólares de cada família se deu pelo pagamento e a lorororor resta do a fulano. Diretor, geral, Ministério Solidariedade Social no Inclusão, Rui Manuel Exposto, Ateten, Equipa Técnico, Serralo, Verificação, Badados. O Ministério de Solidariedade Social no Inclusão, Rui Manuel Exposto, Receita e Informação, Tambor da DAPN, Ministério Solidariedade Social, se verifica ricas dados. Rui Manuel Ateten, data pagamento do subsídio, 100 dólares se deu fixo. O Ministério de Solidariedade Social no Inclusão, Rui Manuel Exposto, Ateten, o Ministério da DAPN, vai ter feito. A solidariedade sida informa para a comunidade sida que é direita do subsídio para a velha cidade. A informação tem que mais use o Ministério da Solidariedade e da Social Inclusão. Se ler a confusão para o público, depois o público sempre questiona quando vai subsídio, vai ir a banheira. O Ministério tenta para a Fulham e da NEM. Data fixo se dá o claro. Entretanto, o Diretor-Geral da Administração de Finanças e o Ministério da Administração Estatal, Hermes Correia Barros, atuou desculpa para o público no conceder a informação da UNEB e a parte fosse antes da loja. O Ministério da Administração Estatal, atuou desculpa a dúvida e a informação da UNEB, mas fosse domingo, noite, terça-feira. Também é oportunidade de clarificar, em termos técnicos, dados que o Ministério da Administração Estatal prepara, cotona e entrega a UNEB para o Ministério do MSSI. Total de dados beneficiados de um ato 5, marca 330.448,00. Quando vai pagamento, no horário para pagamento, não tem a realização de pagamento, nem a responsabilidade do Ministério do MSSI. Além da UNEB, Diretor-Geral do Ministério da Solidariedade Social na Inclusão, que o exposto, apela para o chefe de suco na comunidade de Siracatac, o cidadão da UNEB para o manipulação de dados, onde simulou um estado duplo sem processo a atuar lei. Enquanto o processo, o pagamento e o subsídio para cada família, sem ralão e recada de suco, mas também se dá o que determina o tempo. de magneticção da UNEB, e é aqui Alfredas o Lantinho Pacheco. Segundo o protagonismo de três meses que já tinha feito o da universidade, que já tinha feito o local de Barros intellectuals territóies e que tinha feito a proporção da humanidade de excelência. Obrigado.